Nunca vi um fenômeno desse. Eu vi o Jânio Quadro lançar o Carvalho Pinto, vi o Ademar lançar o Garcês, nunca vi um fenômeno desse. É uma coisa assustadora, acho que até pra você. Pra mim é contagiante, mais do que assustador é contagiante, aumenta a nossa responsabilidade. Eu estou imaginando com as notícias e nada, onde esse artigo você deve ter lido. E essa nota aqui da Verja foi uma coisa muito... Vou te recomendar ler a revista Época, que saiu hoje também. É uma matéria muito bem feita, é um jornalista, eu não conheço, mas são seis páginas da revista Época. Olha a pena ver o livro. Primeiro, como reconhecimento a mim, ao Bruno Bovas, que é meu visto, não sei se o Bruno está aqui. Eu não tenho que sair, eu tinha um compromisso de família. Aos secretários, a nossa bancada de vereadores, que nos ajuda na Câmara Municipal, aos secretários e aos 135 mil funcionários da Conferência. Não tem herói solitário, não tem vitória solitária, não existe. Você já não criou uma certa divergência com o governador? Nenhuma. Isso não me pergunta tão recorrente. Não, todo dia me pergunta nenhuma, convergência total. Hoje é um dia até triste pra ele, porque ele está em Aparecida, celebrando a missa dos dois anos da terra do seu filho, do Tomás. É um dia especialmente triste pra ele e pra Lula. Mas só tem convergência, com o Geraldo Alckmin só há convergência. Porque é uma pessoa correta, honesta, decente, trabalhadora. É o meu modelo, como homem político, como ser humano, como pai, como amigo, como marido. É aquele negócio, fogo morro acima, água morro abaixo e ninguém segura, não é? Às vezes faz parte também. Mas essa relação de respeito, admiração, ela é indissociável, não há nenhum abalo, nem nunca haverá. E outra coisa que eu quero dizer pra você e pra todos que estão aqui. Uma coisa que eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe ao longo da vida é ser leal. Lealdade a gente não abre mão nunca. Nunca. Em nenhuma situação. Então, eu sou uma pessoa leal. Talvez por isso eu seja um pouco diferente, mas eu sou leal. Mas e a lealdade com o povo? E se o povo fizer essas forças estatísticas subindo muito? Falar com gente inteligente, só vem pergunta inteligente. A cúpula do PSDB já tem se manifestado, esse atual, a seu favor, não é? E se essa pesquisa subir da popular, como é que fica? Nós sempre falamos sobre o dia de hoje. O dia de amanhã, Deus lá em cima está iluminando. E ele sabe o futuro. Eu sei do presente. No presente eu sou prefeito e prefeitão, todo dia. Como fiz hoje aqui na Vila Prudente. No seu bairro, na sua cidade. Porque Vila Prudente é uma cidade. É um município dentro do município. Isso é uma reportagem do Estadão sobre as obras de não acabado que deixou o Fernando. O Fernando até foi muito gentil. Eu vi poucas vezes na vida uma transferência de governo tão civilizado, tão bonita. dos últimos 30 anos, foi a única civilização. Foi essa. Mas foi boa ainda. Ele é uma pessoa do bem. Ainda que a gestão dele não tenha sido uma boa gestão da cidade, ele, Fernando, é uma pessoa do bem. Uma pessoa correta. Agora, a nossa missão, a partir de agora, é fazer, desde 1º de janeiro, é fazer a gestão da cidade. Com todos os problemas que nós herdamos. O que vai adiantar dizer para a população que a culpa foi da gestão passada, a culpa foi do prefeito passado, do secretário passado, a população quer a solução para o presente. E, principalmente, uma motivação resolutiva para o futuro. Problemas resolvidos. É isso que nós temos que ficar atentos e trabalhar. O que eu achei muito interessante é aquele fato de você querer...